Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça rejeita queixa-crime por difamação contra Conselheiro de Contas, que pediu investigação sobre auditor. Os ministros da Corte Especial entenderam que a configuração de crimes contra a honra exige o dolo específico de ofender. Assim, se alguém requer autoridade competente à apuração de fatos supostamente irregulares e se esse ato é condizente com o cargo exercido pelo denunciante, não se pode falar em crime contra a honra. O entendimento foi adotado ao rejeitar queixa-crime por difamação, ajuizada por um auditor do Tribunal de Contas de Minas Gerais contra o conselheiro Cláudio Couto Terrão. O conselheiro havia apresentado requerimento ao corregedor do tribunal. O episódio ocorreu durante sessão do Pleno do Tribunal de Contas de Minas Gerais em 2019, transmitida ao vivo pelo YouTube. Na ocasião, o conselheiro fez a leitura integral da representação, que apontava suspeitas de dispensas médicas forjadas para que o auditor pudesse participar de palestras ou realizar viagens. Segundo o autor da queixa-crime, a divulgação do pedido de apuração buscou gerar exposição, alarde e constrangimento, atingindo a sua honra objetiva. A relatora no STJ, ministra Laurita Vaz, entendeu não ser possível inferir do caso a prática do crime de difamação, porque, segundo ela, o ato do conselheiro de, em sessão pública, pedir a abertura de investigação interna contra a auditor do órgão é condizente com o exercício do cargo, que tem a publicidade como regra. No voto seguido por unanimidade, a ministra também destacou que a jurisprudência do tribunal assevera que, na peça acusatória por crimes dessa natureza, é exigida a demonstração mínima da intenção deliberada de lesar a honra alheia.